E é muito bom a gente estar nesse ambiente, esse ambiente que foi tudo bem planejado, esse ambiente onde foi tudo pensado, reuniões, vigílias. A grande questão é, quando a gente traz para algo mais singular, algo mais para o pessoal, nós também temos projetos e planos. Quantos aqui tem projetos e planos para o ano de 2024? Levanta a mão. Algumas mãos não levantaram, a gente vai orar para que você tenha planos, gente. Tá? Quem tem aqui planos para os próximos cinco anos da sua vida? Se você pensa em entrar numa faculdade, pelo menos nos próximos cinco anos, você tem planos, gente. Você tem que levantar a sua mão e falar assim, eu vou entrar numa faculdade. Se você, quem tem planos para os próximos dez anos? Vamos lá, vai diminuindo. Isso não pode, você tem que ter projeto, gente. Quem tem planos para os próximos vinte anos? Aí. Quem tem planos para os próximos vinte anos? Pelo menos permanece vivo. Amém. E queridos, nós precisamos ter esses projetos. Nós precisamos ter planos, nós precisamos ter sonhos para que isso, a gente possa saber qual o caminho da qual nós iremos trilhar. Sabe? Mas, quantos aqui já tiveram um plano, já tiveram um projeto de vida e algo deu errado? Só eu? Não. Isso acontece. E a grande questão é como que nós nos posicionamos quando essas coisas dão errado. Quando o projeto que nós temos dão errado. Sabe? Será que você fica murmurando? Será que você fica pensando? Ah, isso aqui então não era para ser, então não tem problema. Será que você só descarta esse projeto? Ou será que você olha naquilo que deu errado, você senta sobre aquilo e fala assim, olha. O que eu precisava mudar? O que eu precisava fazer para que isso desse certo? A grande questão é, aquilo que deu errado, era da vontade de Deus também? Porque muitas vezes, nós estamos fazendo sonhos, nós temos gerado algo no nosso coração, e às vezes nem é o projeto de Deus. E falando sobre esses projetos, o Senhor, nesses últimos tempos, Ele tem, mexeu comigo, que eu fui ler Gênesis, quem já conheceu essa passagem de Gênesis? Quem já leu Gênesis? Todo mundo? E algo me despertou o olhar, durante a minha leitura de Gênesis. E eu percebi, falei, mano, isso aqui era projeto de Deus desde a criação. E a gente, eu pelo menos, nunca tinha prestado atenção nisso. E talvez é nessa linha que eu quero seguir com você hoje. Então eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Gênesis 2. No Gênesis 2, versículo 9, nós iremos ler o versículo 2, ou capítulo 2, versículo 9, e depois nós iremos pular um pouquinho e a gente vai ler o versículo 17. Amém? Você está abrindo aí? Eu vou ler aqui na versão que eu separei. Enquanto você abre aí, eu vou tomar um gole d'água. Amém? Diz assim, Gênesis 2, 9. Do solo o Senhor fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pula lá para o versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deixa a tua Bíblia aberta, não fecha ela. Me chama a atenção que no versículo 9, quando está falando sobre essa criação das árvores, a Bíblia fala que essas árvores eram boas à vista e para alimento, mas ela cita dois tipos específicos dessa árvore. Ela diferencia sobre duas árvores específicas. Ela fala que existe a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, além das árvores que haviam de frutos, havia uma árvore que era a árvore da vida, que dava o fruto da árvore da vida, e existia uma árvore que era sobre o conhecimento do bem e do mal. E no versículo 17, qual dessas árvores foi proibida? Vocês estão aqui? Qual dessas árvores foi proibida? Do conhecimento do bem e do mal. Então, isso me gera uma curiosidade, que talvez se os seres humanos... ...é muito bom e muito certo, eles iriam para o fruto da árvore da vida. Só que nós conhecemos a história, nós sabemos o que acontece. E o que acontece? Surge a serpente, a serpente engana a Eva, que engana o marido, que não conta a história direito, e aí os dois caem no pecado. Abre sua Bíblia em Gênesis 3, 22. Rapidão, vamos lá. Bem rapidinho. Em Gênesis 3, 22, diz assim, ó. Isso me chamou muita atenção, porque, igual eu falei, eu entendo que, antes do homem cair no pecado, era da vontade do projeto de Deus, dos planos de Deus, que nós tivéssemos uma vida eterna. Nós já estávamos no paraíso, como homem ou como mulher. Sabe? Eu não sei se você se vê, quando você lê a Bíblia, mas Adão e Eva representam eu e você. E a grande questão é que nós já estávamos no paraíso, nós já estávamos ali propensos a viver a vida eterna com Deus, num relacionamento diário com Deus, só que acontece o quê? Vem o pecado. Então, quando vem o pecado, Deus então fala, agora o homem conhece o bem e o mal. Agora, então, precisamos fazer com que ele não estenda a mão e não faça, não coma o fruto da vida. Então, nesse momento, há uma limitação no nosso ser. Começa a gerar umas limitações dentro de nós. Sabe quando você ora e você começa a falar, Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que eu preciso entender isso? Jesus, me ajuda nisso. Ele, às vezes, não vai te revelar algumas coisas, não é porque ele é um Deus chato, não é porque ele é um Deus egoísta, porque ele sabe todas as coisas que ele não quer te ensinar. Não, mas porque ele entende que nós, muitas vezes, nós não somos capazes de compreender aquilo que nós estamos pedindo. Se quando nós estávamos no paraíso, nós não fomos capazes de perceber que nós não deveríamos comer daquele fruto. Então, a grande questão, que eu entendo, que muitas vezes, quando você tem um propósito na tua vida, o Senhor não vai te mostrar qual que é o propósito inteiro. Às vezes, você tem em uma luta. Às vezes, você está querendo entrar em uma faculdade, e você fala assim, o meu propósito é essa faculdade, porque o Senhor tem um propósito para mim dentro dessa faculdade, e eu vou acima de tudo com esse propósito nessa faculdade. Talvez você vai falar assim, não, porque o meu trabalho, o Senhor tem um propósito para mim nesse trabalho. Na minha igreja, eu tenho um certo ministério, e esse ministério é o propósito que o Senhor tem para mim. Só que parece que isso nunca chega. Parece que você não consegue entrar na faculdade, você não rompe no seu serviço, você não rompe ministerialmente falando. Parece que nada vai. Sabe por quê? Porque quando a gente pecou, a gente parou de querer ter esse livre acesso que Deus tinha. Então, agora Jesus, Ele para de mostrar em algumas áreas, todo um propósito, e Ele vai te ensinar e te mostrar só qual é o próximo degrau que você precisa subir. Então, aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, então, falar, Jesus, eu quero compreender e entender qual é esse passo que eu preciso dar, qual é esse passo, qual é esse degrau que eu preciso subir. E quando você conseguir subir esse degrau, o Senhor vai te mostrar qual é o próximo degrau. E aí você vai subindo. E quando você passar o próximo, talvez você vai ter uma maturidade, o Senhor vai falar assim, olha, eu acredito que agora Ele já possa subir dois degraus. Dois degraus. E você vai subir dois degraus. E assim é sucessivamente. E o Senhor vai nos ensinando dessa forma. Só que, o Senhor, Ele é muito bom com a gente. Ele é muito bom com a gente. Porque nós pecamos, nós pegamos o fruto que era errado, mas Ele falou assim, eles fizeram isso. mas eu não vou deixar com que eles eles pereçam. Eu não vou deixar com que eles fiquem lá vegetando. Não, eu vou trazer agora uma forma diferente. Eles são minhas criaturas. Eu vou fazer com que agora eles se tornem meus filhos e eles terão acesso à vida eterna. Quantos aqui querem ter acesso à vida eterna? E como que a gente acessa a vida eterna? Falar para a pessoa do seu lado, aceitando Jesus. E tem uma promessa sobre nós. Então, Jesus, Ele trouxe isso. Deus, perdão, Deus, Ele liberou essa promessa, sabe, para o povo de Israel na época. Então, todo um povo, antes que não conhecia Jesus, eles ficaram na esperança de conhecer isso. Em Isaías 11, quem conhece Isaías 11? Quem sabe o que tem em Isaías 11? Vamos lá. Pega aí. Põe Isaías 11 para mim, por favor. Isaías 11, 1 e 2. Amém? Está abrindo aí? Vamos lá. Isaías 11, 1 e 2. É uma promessa. E fala assim, do tronco de Esé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Fala comigo, renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, e de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Deus deu essa promessa. Deus falou assim, agora eu vou fazer, e vou enviar, alguém dessa forma. E a gente entende, nós sabemos hoje, nós sabemos que aqui, essa promessa, essa profecia que há em Isaías, era sobre Jesus. Nós entendemos isso hoje. E glória a Deus que nós entendemos isso hoje. Só que antes, nós tínhamos talvez o acesso, a árvore da vida, através de um fruto. E por causa de um fruto, que talvez iria se acabar. Nós já pecamos, nós não tínhamos mais acesso. E agora Deus pensa, fala assim, então agora, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso pegar meus filhos, fazer com que eles tenham alguma raiz dentro deles. Então vem a raiz de Jessé, do tronco de Jessé, que brotará um rebento, e de suas raízes um renovo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e temor do Senhor. Sabe, antes nós havíamos pecado, nós havíamos caído no pecado, por causa do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Mas agora Deus fala assim, agora eu vou liberar o meu Espírito de conhecimento. Agora não vai ser mais um fruto, da qual eles vão experimentar e vão ver que é errado. Mas agora eu vou trazer o verdadeiro conhecimento para eles. Eu vou mostrar a verdadeira sabedoria para eles. Eu vou mostrar e vou revelar o verdadeiro entendimento sobre eles. O que realmente é o Espírito de conhecimento. O que realmente é o Espírito de temor do Senhor. Isso vem através de Jesus. Sabe, então agora já não é mais só um fruto, mas é o próprio Espírito de Jesus, através hoje para nós, através do Espírito Santo, que repousa sobre mim, que repousa sobre você, para que nós venhamos ter acesso a isso. Sabe, então nós precisamos entender e ter essa certeza de que o Senhor vai fazer muito mais. Porque agora não é um fruto que se acaba, mas é algo que permanece dentro de nós. E isso vai gerando os frutos. Agora não é uma árvore que nós vamos pegar os frutos. Não, agora quem gera os frutos somos nós, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Sabe, você não pode se ficar só parado e falar assim, ah, eu não consegui pegar o fruto. Não, você agora gera o fruto. Você agora, que crê no Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, você vai agora gerar esses frutos. E você não vai gerar um fruto que vai fazer com que as pessoas, é, você não vai gerar um fruto que vai fazer com que as pessoas pequem. Não, você vai mostrar o verdadeiro caminho, você vai mostrar a verdadeira luz, você vai mostrar o verdadeiro conhecimento, a revelação da Palavra de Deus agora. E por que nós fazemos isso? Porque nós queremos voltar a ter acesso à vida eterna. E o Senhor, Ele é tão bom. Aqui na nossa igreja local, nós temos um videozinho, que nós passamos durante o, nós recolhemos a oferta, e durante um desses vídeos, tem uma frase que me marca muito, que fala, a Bíblia não é uma história, não é um livro de histórias de, não é, não é um livro de histórias desconectadas. Tudo na Bíblia é conectado. Tudo faz sentido na Bíblia. Então, quando você lê alguma coisa na Bíblia, para de achar que é por acaso. Para de achar que, nossa, isso aqui é um ditado popular. Não, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Sabe? E aí, Deus, Ele começa a revelar as coisas para nós. Nós precisamos ter a certeza, de que nós iremos, voltar a ter acesso à vida eterna. E eu vou te dar essa certeza hoje. Abre em Apocalipse. Vai lá em Apocalipse 2.7. Você começou com Gênesis, pecou em Gênesis, você veio para Isaías, você encontrou Jesus agora em Isaías. A promessa. Mas agora eu vou te dar a certeza da salvação. Eu vou te dar a certeza que você vai ter acesso à árvore da vida de novo. Abre em Apocalipse 2.7. Apocalipse 2.7 diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ei, você agora não é mais uma pessoa que pecou, você agora é uma pessoa que tem o Espírito Santo, e agora você se comporta diferente, você se comporta como vencedor, você não fica mais só se lamentando. ontem a Isa falou, não para de olhar para as amizades e falar, nossa, meu amigo não me abraça mais como antigamente, meu amigo não me dá atenção mais como antigamente. Não, para, isso é coisa de, vamos, vamos prosseguir, vamos chegar nesse amigo e falar assim, amigo, ei, nós somos do mesmo reino, nós temos o mesmo rei, nós somos vencedores em Cristo Jesus, para de pegar a picuinha, para de levantar a intriguinha, que vai te fazer perder tempo. O Senhor está esperando os vencedores, que querem ter direito à árvore da vida. Será que aqui a gente tem esses vencedores? Então faz barulho para Jesus. Sabe, querido, a gente tem que olhar e se posicionar dessas formas diferentes. A gente vai ter luta, a gente vai ter as adversidades das nossas vidas, mas a gente precisa confiar na palavra de Deus. Nós precisamos lembrar e falar assim, meu, o Senhor está me fazendo vencedor. maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Se a palavra do Senhor está falando isso, ela é a convicção da vida, então vai acontecer na minha vida, eu tomo posse do que está escrito na palavra de Deus, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem revelado a mim. Sabe, nós precisamos ter essa certeza. Não precisa abrir, Apocalipse 22, 13 e 14 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à vida eterna, e possam entrar na cidade pelas portas. Será que você pode, dentro do seu dia a dia, dentro do seu, da sua família, dentro do seu trabalho, lembrar talvez, qual é que é a adversidade que você está tendo, e falar assim, eu sou um vencedor aqui, eu sou um vencedor, eu vou ter direito, porque eu confio no Senhor, porque agora, eu não tenho, não é só um dia, luto, agora, o plano de Deus, ele volta a se alinhar, quando eu recebo o Espírito Santo, o plano de Deus, perfeito, para eu ter a vida eterna, não é mais agora, uma adversidade, não é mais um erro, de Adão e Eva, mas agora, é uma parte diferente, que nós nos posicionamos diferente. De verdade gente, eu não acredito, que Adão e Eva, eles queriam pecar. Sabe, eles estão em um paraíso gente, quem que quer sair do paraíso? Você quer sair do paraíso? Levanta a mão, quem quer sair do paraíso? Ninguém quer sair do paraíso. Ô gente, lá a fruta era docinho, lá não tinha, acho que lá até o limão era doce. Vocês não, ô gente, é paraíso, é tudo de bom. Está entendendo? Eles recebiam uma visita todo dia, vocês pararam para pensar, que você está lá na sua casa, bem de boa, de repente vem uma visita, e essa visita é o próprio Deus? Mano, eles recebiam uma visita de Deus, eles não queriam pecar, mas eles pecaram, erraram, mas não é porque eles pecaram, que agora eu vou ficar, nossa Adão e Eva pecou, e agora eu estou lutando com o pecado, Adão e Eva pecou, e agora eu sofro as adversidades, não ei, deixa eu te falar, há um renovo sobre nós, agora eu escolho Jesus, eu escolho me movimentar diferente, eu escolho não dar ouvidos a serpentes, que aparecem nas minhas vidas, serpentes vão aparecer na sua vida, querido, não tem como, se aparecer o Adão e Eva, não vai aparecer para vocês, você acha que não aparece uma serpente, às vezes na minha vida? Só que, o que a gente tem que fazer com a serpente? O que a gente vai fazer com a serpente? Fala para a pessoa que está do seu lado, vou pisar na cabeça dela, sabe gente? Então a gente tem que começar a olhar isso e falar assim, talvez, o meu plano, não esteja alinhado com o plano de Deus, talvez em algum momento, o plano que eu tinha, ele está desalinhado com o plano de Deus, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer com que o meu plano, o meu projeto de vida para 2024, para que ele dê certo, eu tenho que alinhar ele com o projeto de Deus. Sabe? E muitas vezes, igual eu falei, vão haver a serpente sobre nós, só que a grande questão, é como que nós iremos se comportar diante disso. Há um tempo atrás, isso, perto de 2010 e 2011, eu era de uma outra igreja, eu servia em uma outra casa, e eu cresci exatamente nisso. Gente, eu amo servir a casa de Deus, vocês não tem noção como que eu amo servir. Quando alguém fala para mim, assim, olha, eu vou precisar sair de ministério, meu, isso arrebenta comigo. Eu falo, Jesus, por quê? O que está acontecendo na vida dessa pessoa? Que ela não está podendo te servir. Por que ela não está podendo servir o irmão do lado? Porque eu cresci, eu aprendi isso. Sabe quando a palavra de Deus ensina a criança no caminho que deve andar? Eu fui exatamente. Eu aprendi com os meus pais. Na outra igreja, meu pai já foi líder de diácono, minha mãe já foi líder no ministério infantil, eu aprendi com eles a servir. Eu cresci dentro da igreja, sete dias na semana, meu, meus pais nunca pregaram, se pregaram eu não sei na igreja. Mas a gente estava lá servindo, a gente estava lá caminhando com os pastores. Eu aprendi isso. Eu amo servir por causa disso. Só que em 2010, 2011, a serpente começou a me enganar. Em 2010, 2011, talvez meus pais nem saibam disso. Mas a serpente começou a falar na minha orelha. E aí, acontecia que no sábado nós tínhamos culto de jovens e eu estava lá, servindo. E com certeza não era cantando, gente. Com certeza não era dançando. Com certeza não era muito menos tocando um instrumento. Aí, o que tinha para fazer? Eu ia dar um jeito. Falei, não, eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Eu vou servir. Aí, um dia, faltou um cara da mídia. Eu falei assim, eu vou servir na mídia. Aí, fui. Então, o pessoal da mídia, não, falte, senão alguém toma teu lugar. Fica a dica. E eu comecei a servir na mídia. E muitas vezes, no sábado, eu servia no culto de jovens. E depois do culto de jovens, um determinado dia, eu recebi um convite. Ô, vamos no churrasco? Churrasco, pai. Ô, lógico que eu vou. Churrasquinho. Eu fui para o churrasco. Passou outro sábado, vamos para o churrasco? Vamos para o churrasco. Vamos para o outro sábado, vamos para o churrasco? Vamos para o churrasco. No outro sábado, vamos para a balada? Vamos para a balada. Então, a grande questão não era o churrasco. A grande questão era a balada? Com certeza, gente. Não vai falar que a balada não tem problema. Tem problema sim. Presta atenção. Mas o churrasco, mais do que em si, o churrasco, era a questão do ambiente da qual eu estava inserido. Era as coisas da qual eu estava absorvendo de lá. Era as músicas da qual eu estava ouvindo, da qual eu estava me alimentando de lá. Qual era a conversa da qual eu estava me alimentando de lá. Essa que é a grande questão. E aí, a serpente, ela começou a fazer na minha orelha. E eu comecei a cair. Então, eu ia no sábado, servia na mídia, saía da mídia, eu ia para o churrasco. Eu ia e no domingo fazia o quê? O que eu fazia no domingo? Estava na igreja. Estava adorando. Estava cantando. Estava com a mão erguida. Mas no sábado, eu estava no churrasco. Mas no sábado, eu estava na balada. E aí, a grande questão de tudo isso, que eu achava que não tinha problema. Eu achava que ia ser de boa. E a serpente, ela foi me enfraquecer, eu não estava nem percebendo. E aí, quando eu estava bem fraco, um amigo meu, o Alan, ele chega de mim e fala uma frase. E aquela frase muda a minha vida. E a frase que ele fala para mim é assim, Jeff, para de querer viver uma vida que não é sua. Para de viver uma vida que não é sua. Ele só fala isso para mim. Mano, minha cabeça explode. Fala, meu Deus, onde que eu estava? Jesus, o que que eu estou fazendo com a minha vida? Jesus, o que que eu estou absorvendo? Que tipo de música eu estou ouvindo? Qual que é as palavras que agora está saindo da minha boca? Jesus, o que que aconteceu comigo? Sabe? E aquilo mudou a minha vida. E muitas vezes isso me abriu os olhos. Porque eu estava dentro da igreja. E eu estava ouvindo a serpente de dentro da igreja. Sabe como que a serpente para a gente hoje? Quando ela fala que você não é capaz de falar de alguém dentro do Uber, igual o Paulo falou. A serpente fala para você quando ela fala que você não pode orar pelaquela pessoa que te atendeu no supermercado. A serpente te para quando você tem um medo e você não se posiciona contra isso. A serpente te para quando você quer estar num ambiente que talvez não seja sua casa ou às vezes pior até sua casa. Mas você permite com que as pessoas levem qualquer tipo de bebida dentro da tua casa. Que elas ouçam qualquer tipo de música dentro da tua casa. É aí que a serpente te para. Porque você às vezes não se posiciona. Fala assim, não, agora o meu projeto de vida, eu recebi esse renovo, eu recebi esse estímulo, espírito do conhecimento e o conhecimento que está em mim do bem e do mal agora é diferente. Não é mais um espírito que me faz pecar, mas é um espírito que me leva para a santidade, é um espírito que agora me leva para a árvore da vida para eu ter direito a isso. Então, a gente tem que se posicionar dessas formas diferentes. Se antes você agia de uma forma, a gente está cansado de ouvir isso e eu sei disso. Eu sei que é difícil. Gente, vocês acham que para mim é fácil? Não é fácil. mas a gente tem que se posicionar diariamente. Sabe? Porque muitas vezes o inimigo cata a gente exatamente fazendo isso. Querendo viver uma vida que não é para eu viver. Querendo viver uma vida que o Senhor não preparou para você. E o inimigo nem precisa te tirar da igreja para isso, querido. Se você está achando que o inimigo quer só te tirar da igreja, às vezes ele vai te fazer parar dentro da igreja. E talvez aí seja pior. Porque daí você simplesmente acha que se você está dentro da igreja está tudo bem. Se você está dentro da igreja ah, mas eu vou no culto. Tá, mas você está adorando. Ah, não. No culto eu estou adorando. E na tua casa? Como que está a tua leitura bíblica? Gente, quantas vezes eu comecei a ler a Bíblia e não terminei? Misericórdia. E a serpente está parando a gente. E a gente está achando que isso é normal. Não é normal, gente. A gente tem que olhar para dentro de nós e falar Jesus, o que o Senhor quer mudar em mim? Jesus, o que o Senhor quer gerar em mim de diferente? A gente não pode ficar da mesma forma. Sabe? A gente tem que entender que nós somos vencedores. Nós temos que nos posicionar como vencedores. Sabe como que um exército ele vence as batalhas? Vocês já viram um exército em filme? Vocês já viram um exército brasileiro ou qualquer exército do mundo andando? Eles andam alinhados. Eles andam na mesma cadência. Eles andam certinho conforme o major ou a maior patente mandou. Ei, você tem um Deus que te dá toda uma instrução de como viver. Agora nós temos que andar alinhado. Nós temos que não simplesmente fazer ah, eu estou com preguiça. Não, vou levantar porque isso não vai me parar. Isso não vai me travar. Eu vou me andar. Eu vou ganhar. Está faltando força? Ei, vem aqui. Irmão, me ajuda. Nós somos um exército. Eu preciso caminhar. Eu estou com... Está pesado para mim. É exército, querido. Você não caminha sozinho. Adão e Eva caíram sozinhos? Não, caíram os dois. E por que você está achando que às vezes você tem que ficar sozinho no pecado? Pede ajuda. É um exército de Deus. A gente tem que entender. A nossa mente tem que abrir para isso. Para a gente parar de viver uma vida que não é nossa. e falar, Deus, qual que é a vida que o Senhor quer que eu viva? Qual que é a vida que o Senhor deseja que eu venha viver? O que o Senhor tem para mim? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a serpente. E se vocês não... A serpente, ela não precisou tirar Adão e Eva do paraíso, gente. E simplesmente o argumento que ela usou para fazer com que Adão e Eva pecassem. Ela falou assim, comam. E os seus olhos se abrirão. E vocês verão como Deus. Ela não falou, olha, você precisa sair daqui. Ela não vai falar isso para você. Ela vai te fazer querer ser outra pessoa. Ela vai fazer você querer viver o que outra pessoa vive. Sabe? Então, a grande questão é, será que nós temos vivido o chamado a qual o Senhor chamou para mim? Ou eu estou querendo, eu estou olhando uma pessoa do lado, ou uma pessoa distante e falo assim, eu quero viver o que aquela pessoa está vivendo. Não, viva aquilo que o Senhor preparou para você. Ele é um Deus de novidade, Ele é um Deus Pai que preparou um ministério para cada um de nós. Sabe? O Gili tem um jeito, eu tenho um Gili, o Marcelo tem um jeito, o Biel tem um jeito, o Glauber tem um jeito. Cada um de nós temos um DNA. E se Ele preparou para nós, cada um DNA, cada digital, você acha que Ele não vai preparar um ministério para nós para fazermos crescer? Para de olhar para o ministério do outro e querer crescer, para de olhar para a serpente e ouvir a serpente e dizer, olha, você vai ser igual fulano. Para. Para de olhar para os seus sonhos. Gente, por favor, eu não quero pisar no sonho de ninguém. Mas pega seu sonho e fala, Jesus, o meu sonho está alinhado com os seus? Eu já contei isso para diversas pessoas e eu vou falar de novo. Eu cresci todo o meu ensino médio sabendo onde eu queria trabalhar. Eu sabia onde eu queria trabalhar, eu sabia o que eu queria ser. Eu falo assim, eu vou trabalhar em tal empresa, eu vou ser tal coisa. E aí vem o vestibular, minha mãe fala assim, você vai prestar vestibular? Eu falei, vou. Vai prestar o quê? Vou prestar licenças contábeis. Por quê? Porque eu vou trabalhar em tal empresa, porque eu quero ser tal coisa. E aquilo por anos foi gerando no meu coração, aquilo por anos foi gerando no meu coração. E eu falei assim, Deus tem isso para mim. Porque aquilo não sumia do meu coração. E quando alguma coisa não some do teu coração, você fala assim, meu, é Deus. Não, com certeza isso aqui é Deus. Sabe? Sabe aquele namorinho que você tem há anos querendo? Você fala, não, isso aqui é Deus. Será que é Deus? Será que aquela aquele projeto de vida que você tem, seja uma casa, um carro? Não, isso aqui é de Deus, não some do meu coração. Será que é de Deus? Não tem certeza? Se você pensa primeiro nisso daí do que em Deus, não é de Deus. E é o que acontecia comigo. Eu pensava primeiro no projeto, depois eu pensava em Deus. Eu não falava que se Deus quiser eu vou trabalhar na empresa. Não, eu vou trabalhar na empresa que Deus vai me colocar. Eu colocava a empresa antes. e aí em determinado dia eu fui chamado para fazer entrevista na empresa. Eram cinco etapas. E eu passei nas cinco etapas. E aí eu fiquei grandão. Falei, agora eu vou entrar na empresa. Agora já era. Recém-casado, ganhava bem na empresa, vou dar a estabilidade que a Isa precisa. Agora vou levar ela nos restaurantes caros todo mês. Vale a alimentação era alto. Falei assim, fiz umas contas. Vou comprar a alimentação nossa, ainda vai sobrar quinhentos reais. Gente, estou grandão. E passa um mês e essa empresa não me chama. Passa dois meses e essa empresa não me chama. E aí em determinado dia eu fico sabendo que a empresa não vai me chamar mais. E aquilo no meu mundo acaba. Aquilo no meu mundo desmorona. Porque era o projeto que eu tinha profissionalmente para a minha vida. Estava tudo estruturado. O Fer lembra, o Fer Monteiro me discipula. Aquele dia eu cheguei na casa dele e eu chorei como uma criança. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Falei, Fer, meu projeto de vida. É o plano que Deus tem para mim. E agora ele tirou de mim. Ei, se fosse de Deus, você acha que Deus ia tirar de mim? Você acha mesmo que Deus ia tirar de mim se fosse da vontade dele? E aí eu fiquei sem entender e eu falei, Deus, por que Deus? E aí um dia Deus me lembrou de uma oração que eu fiz. E a minha oração foi quando a minha oração que eu alinhei o meu sonho com os projetos de Deus. E a minha oração era a seguinte oração, Jesus, se eu trabalhar nessa empresa e por algum motivo eu me desviar, eu não quero trabalhar nessa empresa. Jesus, se for para eu trabalhar nessa empresa e por algum motivo eu perdi a minha família. Eu não quero trabalhar nessa empresa. Porque a minha família eu sei que vem do Senhor. Aquilo que eu estou vivendo com o Senhor eu sei que vem do Senhor. Eu não quero perder isso. Foi o dia que eu alinhei meus sonhos com Deus. Foi o dia que eu falei, Jesus, toma minha vida por completo. E Deus, ele começou a mexer esposinhos dele. E a grande questão, gente, é exatamente isso. Como que estão os seus sonhos? Será que isso realmente vem de Deus? Será que você não está precisando entregar alguma coisa para Deus? Será que você não está precisando renunciar a um sonho seu? Será que você não está precisando renunciar a um namoro seu que está te afastando de Deus? Será que você não está precisando renunciar a um orgulho e falar, ó amigo, amigo, a gente tinha uma amizade e a gente não tem mais essa amizade, cara? E eu sei porque foi que eu te ofendi. Eu quero te pedir perdão. Será que não está faltando isso para a gente dentro da igreja? Talvez a gente está precisando renunciar a essas coisas. Sabe por que, porque todos esses tipos de renúncia a gente agora para de viver aquilo que a gente quer viver e a gente começa a viver os planos de Deus e quem vive os planos de Deus é exatamente o que fala em Apocalipse. Bem-aventurados que guardam os meus mandamentos para que tenham direito à vida eterna e que possam entrar na cidade pelas portas. Talvez você tenha um sonho, talvez Deus está te pedindo esse sonho. Talvez você tenha uma casa, está parada essa casa e Deus está falando por que está parada? Eu nem sei por que eu estou falando isso, gente. Talvez você tenha um carro e esse carro está parado e talvez seja um sonho de um carro, talvez seja um sonho de uma casa e o Senhor está falando assim, dá esse sonho para mim, me dá esse sonho, me dá teu orgulho. para de viver uma vida que não é sua. Para de viver uma vida que você anda, que você acha que você controla seus caminhos. Gente, a gente está cansado de ler que os planos de Deus são maiores que os meus, são melhores que os meus. Só que ainda assim a gente está querendo viver no controle da nossa vida. Se coloca de pé, gente. começa a orar, fecha teu olho e começa a lembrar todos os sonhos que você tem para a sua vida, todos os sonhos que você tem para a sua família, começa a lembrar todos os projetos que você tem para o seu ministério, todos os sonhos que você tem de faculdade, tudo aquilo que você tem. E começa a perguntar para Deus se você tiver coragem. Se você tiver coragem, pode perguntar. Fala, Deus, o Senhor está me pedindo isso daqui? Mas só pergunta se você tiver coragem. Só pergunta se você tiver coragem. Se você tiver, não tiver coragem, não pergunta. Porque se você pedir, se você perguntar, talvez Deus vai falar para você dar. E se você não der, daí é desobediência. Então, se você tem coragem e começa a perguntar, Deus, isso aqui é dos seus planos. Eu quero viver um plano perfeito com o Senhor. Eu quero viver um plano não sobre aquilo que eu tenho pensado para a minha vida, não sobre aquilo que eu tenho desenhado sobre mim, mas eu quero viver os planos do Senhor. Eu quero viver os projetos que o Senhor tem para mim. Começa a orar. Começa a orar. Fala, Jesus, será que eu não tenho que renunciar? Igual eu falei, talvez você tenha que renunciar a tanta coisa, querido. Mas o que o Senhor está pedindo para você nessa noite? O que o Senhor está falando para você? Entrega para mim. Entrega teu caminho para mim. Entrega tua sabedoria para mim. Entrega teu vestibular para mim. Entrega teu ministério para mim. Deixa eu mover do jeito que eu devo mover. Entrega tua família para mim. E às vezes você está falando assim, mas eu nem sou pai na minha casa. Não. Mas talvez o que você tem que entregar para Deus é a obediência que você tem tido sobre os seus pais. Talvez a honra da qual você tem prestado a Ele. Talvez você nem tenha honrado os seus pais na sua casa. E o Senhor está falando, entrega essa honra para mim porque você precisa honrar os seus pais. e você tem que ser Meu fundamento Eu confio Somente em ti Então vou ser Trabalhado Reconstruir Reconstruir Aqui em ti Tu és teu Um grande Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser Trabalhado Reconstruir Reconstruir Tu és teu Um grande Eu vou confiar Somente em ti Não vou ser Jesus Nós queremos te pedir coragem Nesta noite Jesus Libera uma coragem Sobre nós Para que nós venhamos Renunciar aquilo que o Senhor Está pedindo para nós Nesta noite Jesus nos dá um coração De filho Que confia no Pai Jesus nos ensina A caminhar E confiar Na tua palavra Jesus 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 me ensina A te ouvir E te obedecer Jesus Eu sei Que eu preciso Fazer isso Mas muitas vezes Eu tenho sido Tão falho Mas Jesus Me dá coragem Nesta noite Me dá coragem Para renunciar Aquilo que o Senhor Está pedindo Para mim Jesus Jesus A renúncia É pelo Senhor Talvez É a minha maior Expressão de amor Que eu possa dar Nesta noite Talvez É a expressão De amor Que eu vou te dar Renunciando Os meus sonhos Talvez A renúncia Que eu vou te entregar Nesta noite Jesus É a melhor Forma de demonstração De amor Que eu vou poder te dar Mas eu quero Nesta noite Jesus Entender Que a renúncia É minha expressão De coragem É minha expressão De que agora Eu vou alinhar Os meus sonhos Com os sonhos Do Senhor Eu vou alinhar Os meus projetos Com os projetos Do Senhor E o projeto Da qual o Senhor Tinha Para que eu pudesse Acessar a vida eterna Agora eu estou Acessando de novo Porque não é mais Os meus sonhos Não é mais Os meus projetos Mas agora Eu me posiciono De forma diferente Eu me posiciono Obedecendo ao Senhor Eu me posiciono Obedecendo E ouvindo a sua voz Ouvindo aquilo Que o Senhor Tem pedido pra mim Obedecendo a tua palavra Seguindo os seus princípios Jesus gera isso em mim Gera isso em mim Para que eu possa viver Não aquilo que eu tenho pensado Na minha vida pessoal Não aquilo que eu tenho pensado Na minha vida profissional Não aquilo que eu tenho pensado Na minha vida familiar Não aquilo que eu tenho pensado Na minha vida ministerial Mas seguindo os passos Da qual o Senhor Quer que eu dê Da forma E correspondendo Com o chamado do Senhor Correspondendo com a tua palavra Jesus gera isso em mim Nessa noite Para que eu possa Não mais olhar pra trás Mas eu possa literalmente Abrir mão Confiando De que o Senhor Está na frente De que o Senhor Está no caminho De todas as coisas Não mais olhar pra trás Não mais irá bastante Porque eu também 只有 uma palavra Inm Tekiu A Crianção Congressos A Criança A Criança A Criança A Criança A Criança A Criança Obrigado.